CSGO é o jogo mais jogado da Steam. Só hoje, no dia que eu tô fazendo esse vídeo, foram mais de 800 mil jogadores. Isso é muita gente. Mas o jogo não é tão acessível assim. Mesmo sendo bem leve, algumas pessoas ainda não conseguem rodá-lo naqueles seus computadores mais fraquinhos. Se você chegou nesse vídeo, provavelmente esse é seu caso. Mas não se preocupe, seus problemas acabaram. Muito prazer. O mago que vos fala se chama Samuel. Eu sou o designer e programador. E esse é o Quadro Bytes. Ou pizza. Ninguém sabe ao certo como pronunciar o nome. Aqui eu vou te ensinar como rodar esse jogo em qualquer computador. Quando eu digo qualquer computador, eu tô falando qualquer computador mesmo. Até na sua torradeira você vai conseguir rodar isso aqui. Mas antes de continuar, eu tenho que pedir pra você se inscrever aqui no canal. Você sabia que mais de 90% do nosso público não é inscrito? Não esquece de deixar o like também, que isso também ajuda a gente bastante. E se você gosta de Valorant ou assistiu o nosso último vídeo sobre Valorant, assiste até o final porque eu vou responder alguns comentários e dar algumas dicas que ficaram faltando no vídeo passado. O tutorial é bem simples. Primeiramente você baixa esse programinha. Hi Algo Bust. Depois você vai ter que achar a pasta raiz desse programa. Se você não quiser ir pelo Descolocar o C, você pode clicar com o botão direito no ícone dele na área de trabalho e clicar em Abrir local do arquivo. Bem simples. Clique duas vezes no arquivo chamado Exceptions. Dê um Ctrl F e procure por CS Go. Logo após, procure por Max Adjust Load Bias. Ele provavelmente vai estar em 0, então você só muda pra 1. Pronto, agora você provavelmente vai ter um aumento bem expressivo da quantidade de FPS do seu jogo. Como eu sempre digo, se você tiver um pouco de conhecimento, você pode tentar dar umas alteradas aí pra poder melhorar o desempenho do seu próprio computador. Mas lembra que eu não tenho nada a ver com isso e é por sua própria conta e risco. Se por algum motivo você não estiver conseguindo salvar o arquivo, você pode seguir os passos que eu tô deixando aí na tela. Clicando com o botão direito, em cima do arquivo, propriedades e editando as permissões do arquivo. Eu sou péssimo nesse jogo, então eu não sei nem o que eu tô fazendo aqui. Mas prometo que quando a gente jogar algum RPG, sei lá, quando eu ensinar Skyrim, eu vou jogar melhor. Prometo. Olha, tá dando umas engasgadas aqui, umas engasgadas ali, mas até que tá jogável sim, viu? Mano, eu não sei pra onde eu tenho que ir. Tô perdidas, eu acho que a gente vai perder de novo. Tão certeza, na verdade. E esse foi o vídeo. Foi bem rápido, na verdade, né? Como prometido, eu vou responder algumas perguntas aqui sobre o vídeo de Valorant. Andrei311. Agora a Riot tá dando ban pra quem faz isso. No caso, ele tava comentando sobre alterar os arquivos do jogo lá. O endsheet de Valorant, o Vanguard, ele é bem tenso de trabalhar com essas coisas, tá bom? É muito complexo porque ele vê qualquer alteraçãozinha dentro do jogo. Então, é bem possível que isso seja verdade. A grande questão é que eu mesmo não fui banido. E eu também não recebi nenhum comentário ou mensagem de alguém dizendo que foi banido. É algo bem raro de acontecer, pelo que parece. Então, fiquem tranquilos. Podem usar lá que tá tudo ok. O canal Panda Bolado perguntou se eu posso ensinar vocês a rodar Deadpool num PC fraco. Se vocês também quiserem, deixem nos comentários. Quem sabe eu não trago pra vocês aí na próxima semana. Ah, e mais uma novidade. A pedido de alguns de vocês, eu vou começar a trazer os jogos gratuitos da semana. Na semana passada eu tinha falado pra vocês que eu ia ensinar a rodar os jogos que ficam de graça na Epic em qualquer computador. E muitos de vocês não sabiam que a Epic dava jogos de graça toda semana. Então, vocês pediram pra mim trazer e eu vou trazer. Simples assim. Finalizando o vídeo por aqui, não esquece de deixar o seu like, se inscrever e compartilhar nas redes sociais. Por favor, comenta aí o que você achou do vídeo. Dá uma força pro canal porque isso é muito importante pra gente. Até a próxima, meus bruxos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho